Fala minha rapaziada, aqui é mozinha que não tá aqui com ela, Safira, ói, entendeu? Eu conheci essa gatinha lá no McDonald's, tava comendo um Big Mac, né? De repente ela passou famita, aquela mozinha pode me dar um sanduíche, ó, eu dei um clube a ela, né? Aí agora eu vou, trouxe ela aqui na mansão maromba, trouxe ela aqui na mansão maromba, vou apresentar ela a toguro, né? Sou fã dele. Você é fã do toguro, né? Sou. Ela se quer fã do toguro, o sonho dela é conhecer a toruca, né? Ai, toruca, entendeu? Uma gatinha, né? Tô apaixonada por ela, eu vou apresentar ela a toruca agora, né? Vou falar pra repito, tá? Aí, mãe, você é fã dele, né? Esse pé tá, querendo? Sou muito. Para conhecer o Will, né? Para conhecer o Will, né? É complicado, né? É tão fã do cara que já tá correndo. Vem cá, mãe. Vem cá, mãe. Como assim? Vem cá, mãe. Começar, pô. Vou só andar aqui para conhecer o meu consenso lá. Não tô entendendo nada. Vem cá, mãe. Pode começar, pô. Vem cá. Tô aqui dentro. Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí, Isa. Você só foi aqui, só pra gente conhecer. Não, mas como assim, você tá conhecendo o quê? Vem cá, mãe. Entra aí dentro, entra aí dentro. Ei, rapaz, dá só um licenciado, dois minutinhos pra gente trocar aí dentro. Oi, ela vem que vai ver essa história. O que é essa aqui do cremoso não tá? Vem cá, seu pai Adin, entendeu? Não, a gente tava no McDonut, né? Hum. Por causa do McDonut, aí eu tava comendo Big Mac. Aí, ela passou, disse que tava fome e tal. Eu dei o McDonut na dela e a refiro. Mas já faz um mês, né? Um mês. Uns meses. Né? Aí, ela disse que era você. Não, eu vim só pra te conhecer. Ela disse, ué, peraí, peraí. Aí, ela disse, meu senhor conheceu o Tarou, viu? Aí, você vai lá pra você, eu vou realizar esses... Tarou. Aí, ela disse que é sua fã. Ela trouxe pra você conhecer ela. Sabe quem tem ela? Você fez montendo o comentário. Não, só sei que o nome dela sabia, né? Conheci ela ali em Barulhos. A família dela é super maravilhosa. Uma ideia, gente boa. Aí, do nada, tu aparece com a mãe aqui. Minha ex, pai. Da das antigas. É o que? Minha ex. É o que? Como assim, grana, senhor? Não, me enrolou pra gente não, é? Dá pra mostrar o que você tem nas costas aqui? É papel aberto? Não dá. Mostra? Não, não. O que é? É papel aberto nas costas. Tem meu nome tatuado aí. Mentira. É o que? É porque você não me disse, você tá amendo o nome. Não, 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 não. Não, 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 não. E daí? Me fazia de cupido. Pra que o Torburu não tenha... Me fazia de cupido pra trazer pra refuncionar a coelha. Hum, sei. Você queria... Ela parecia uma garota de nossa aqui, queria apenas um lanche. Um lanche? Hum, é o teu lá de fazer ela lá na cara. Quem é essa, Torburu? Não sei, tu não tô entendendo nada. O cremosinho chega aqui na minha rua. Você é de quem? Dendo ou dele? Eu sou namorada dele, prazer. Não, mas eu não quero nada, filho. Eu sou uma mulher. Eu espero, eu espero. Então, eu vou estar lá no que você quer. Eu sou uma mulher que eu não é. Tu é isso, Torburu? Sim, eu vou roubar. É sério isso, Torburu? Pô, pai, tu me assustou. Não, ela não é isso isso, não, pô. Então, você usou ele pra outra... É, eu só usei ele porque eu queria vir até aqui. Tá vendo isso? Você conseguiu ter assustado. Tu tá andando de quê? Não, eu tava apenas jantando com a gente, não fez nada mais. Não, é joio. Caraca, pô, tu caiu no golpe, pô? Sim, eu tenho. Ele não é o meu interesse, meu interesse é ele, entendeu? Eu espero, né? Entendeu, pô? Eu não volto, pai. Ele não é sua ex, não, pô. É, eu não volto. Eu só acredito que tu vem na tatuagem que ela disse que tem. Que tatuagem é essa? Não, só mostrar lá. Não, é só você ficar de coxa pra mim, revê seus peitos, não, rapaz. É, fica de mim. Então, mostra pra lá. Vira pra lá, vira pra lá. Ela tá... Vire! Oxi! Não, para de olhar, não. Vire, vai lá, não. Ela sai desse o peão. Deixa ela do sutiã e daí. Eita, formiga! Não, 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 não. Cremozinho, vira. Ela já tirou, ela já tirou pra mostrar a tatuagem. Tá pelada, mostrando o peito. Pra mostrar a tatuagem. Olha a tatuagem, rapaz. Olha a tatuagem, Jaguinha. Olha a tatuagem, sério. Olha a tatuagem, rapaz. Tá boa, não. Não tá boa, não. Quantos anos você só pode? Tô olhando pro seu rosto. Quantos anos? Quanto tempo, né? Tô acreditando. É sério? O cara me entra na cabeça, a tatuação não. Vixe, tu é corajoso. Tem história, pô. Eu fiz história na vida dela. É sério. Eu fiz história na vida dela, tipo, o que foi que você disse a tatuagem toda da vida? Pergunta pra ela. O que foi que a tatuagem foi? O que foi que você tatuando o nome dele nas costas? Ah, nós tivemos um relacionamento muito bom. De dois anos, né? Vamos direto, vem pra tatuando por dia. Dois anos? Dois anos. Como assim? Aí dois anos tá bom, não, já? Eu acho que é impossível, né? Por que é impossível? Porque ela é bem doida. Como é que tá com ela? Ele é bem doida, assim. Velho. Que? Ah, então assim, transformou, né? Não tô acreditando que você fez isso com o menino. Me usou pra trazer você até o cara, rapaz. Mas era a coisa mais fácil pra eu chegar até aqui, entendeu? Olha, caiu nem cantar a sereia. Não. Já sereia? Ó, gente, olha. Não, isso faz alguns meses. Não, a gente deve ir lá. Não foi de hoje, não, rapaz. Isso não. Já faz alguns meses que ela... Um mês? Já faz alguns meses que ela... Ainda namorou mais três meses. É o que, homem? Eita, cremoso. Deu ruim, pai. Já faz alguns meses que ela vem perturbar. Tu caiu no golpe, pai. Olha, sabe o que ela soa aí? Não, bicho que eu tô atrás de consenão, homem. Tu tem alguém que soa? O que você tem na cabeça, hein? Eu pensava que você era como ela é muito mais doida ainda. Tá com água no litoral, mano. Nas costas. Tá babando, pai. É, 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 né? Pede a gênera gostosa, né? Meu Deus do céu. E aí, você viu aí do que a brincadeira virou? Não acreditava, né? Ela conheceu desde, sem eu ter canal. Não, de quando ele saia na parede ainda. Mentira. Aí você vai... A missão acaba por quê? Hã? Por que acabar? Porque ela me traiu. Ai, que mentira. É sério? Nossa, mentira. É verdade. É na sua cara. Toda sexta-feira ele ia pro Nova Story. Então, rapariguinha... Rapariguinha, não depois. E aí, no dia que eu saí, e eu cheguei em casa, e ele tava me esperando lá, e nós brigamos. Ah, tava no romance. Ele traiu. Não, qual é a traição? A sua parte, né? O que? Você me traiu? Faz anos, só. Faz anos, né? Faz anos, né? Não tem mais nem graça. Descobri agora. Traição é sempre traição, independente do tempo. Nossa. E aí, tá bom? Porque eu entregava Danone com ele. Se você me traiu, não é só eu. Entregava Danone, né? Uma mulher fiel é ele, tá bom? Eu gostei dela, viu? Eu gostei dela, viu? Eu gostei dela, eu percebi. Eu gostei desse tudo dela. Uma espota tona, né? E o carpinteiro... Você viu ali, estúdio de música? Não, eu quero ver tudo. Ah, eu apresento ela, senhor. Tá, mas calma agora. Ah, é, agora eu tô, né? Tô. Entendeu? Nossa, eu vi o Rafa lá fora, né? Tava a Rafinha? Ai, que legal. Um conto de fada... Oi? Oi? Um conto de fada... Tem um carpinteiro! Cadê aquele menino que não conseguia cantar que queria o código da calça angelical, lembra? É o Feijuca. A ideia é feita menos, mas não. Cadê ele? Não, o Feijuca tá em casa. Não fica mais aqui? Não. Cadê aquela outra menina que fica com você faz tempo aqui? Qual? É? Só ele tá por aí. Tá por aí. Mas aqui? Tá aí não, não só. Ah, eu quero ver tudo. Curiosa, hein? Sabe quem você tinha... Ah, lógico, eu vi você do nada agora. Eu quero ver você no tudo, né? Ah, eu lembro de tudo agora. Obrigada, meu amor. Sabe quem você tinha que ter aqui? Eu acho que ela tem algum sentimento por vir. Você já ouviu falar do eu, Orlandinho? Você tinha que ter ele aqui. Eu, Orlandinho? Eu, Orlandinho. O da dancinha, pô, tá trazendo ele pra cá. Tem que trazer ele? Quem quer? Ele vai tá... Ele vai tá... Ele tá aqui em São Paulo. Ele ganhou 1,3 milhão de seguidores em uma semana. Quem que é? Eu sou só... O da dancinha, pô. O da dancinha, pô. Aquele da dancinha agora. Não, mas ele ia vir aqui, pô. Você falou até com o Richinha naquele dia? Isso, isso. Vai vir aí. Você tem que trazer aqui. Ele tá aqui em São Paulo. Eu vou trazer ele amanhã aqui na noção. Ele que dança muito bem. Vou trazer ele aqui na manhã. Eu não sabia que ele ganhou o seguidor, não. Eu acompanhava ele. Ele falou que queria vir. Eu que chamei ele, o do Piseu. Vamos trazer ele aqui na manhã amanhã? Fechou? Fechou. O Wins tá aqui em São Paulo também. Era uma boa trazer o Wins aqui. E Neymar também. Neymar veio ontem. Neymar veio ontem. Eu vi. Eu fiquei... Neymar e Pelé. Meu Deus. Neymar e Pelé veio aqui. E aí, sem volta no assunto, né? Vamos continuar. Tem academia ali, ó. Cadê? Cadê? Para de olhar, porra. Ah, não é casada, porra. É aqui? É ela. Ela tá casada aqui. Eu acho, sei lá. Se eu tivesse casado, não tem nem aqui. Porra, mas tu veio visitar, porra. É o B? É o B. Ah, cadê ele? Mas é o primeiro B, né? O branquinho. É. Não tem mais ele? Morreu o branco. Tá brincando? Não. Agora tem o branco. Eu tive dois botegregos, né? Tem academia aqui que tá reformando. Ah, deixa eu falar pras pessoas que me seguem e pedem pra você liberar aquele codiguinho da calça angelical. Gente, eu peço pra ele, tá? Ele que não dá. Minha galera vai te... Meu Deus, o Mandiré que te virou um inferno. Nossa, velho. Lembra que você queria montar essa daqui lá na São Miguel? Naquele... Faz tempo que eu queria montar a academia. Nossa, que lindo. Ah, esse espelho deixa as pessoas grandes. Então não é que as pessoas são grandes, né? E como que você vê? Tu planejou lá atrás, tudo realizando, né? Lembra? Sonhei com isso aqui. Sonhamos, ó. E não desistiu, né? Quantos anos atrás? Dez? Eu lembro você naquele concurso... Garoto Fifers. Todo mundo te zoando, que você não ia chegar em nada, que você era um nada. E hoje em dia eu vejo os mesmos caras que, tipo, te zoaram naquela época. Hoje em dia, tipo, seu fã. Acho que isso todo mundo deveria ter de lição de vida. Não desistir dos seus sonhos nunca, porque... Isso aqui foi sonhado cada milímetro, né, Bê? Cada coisinha que eu acompanho, que eu vejo até hoje, foi... E graças a sua mãe também, né? Que fez tudo por você. Até comida no prato. É, hoje você faz com o seu filho. Hoje eu faço com o meu filho. Até comida no prato ela colocava pra ele. Lembra o dia que você foi correr na Corrida São Silvestre que você travou dentro do carro? Gente, ela tirou ele de dentro do carro, travado. Caralho, que momento. O que é isso que você tá colocando? Picha? Picha, na verdade. Picha não, tô trocando, né, galera? Então, semana que é essa semana, já... O dia de manhã já tá seco. Deixa eu ver como é que tá aqui. Calma. Por que você falou com a calabouça? Calabouça porque me isola do mundo, né? Hoje eu evito sair com pessoas, evito contato com pessoas. O mundo é mal, né? Então aqui a gente é longe, a gente trabalha uma solidão. Bom que você não perdeu isso, né? Continua com as mesmas pensamentos. Então é isso, galera. Eu vou mostrar a mansão pra ela. Já deixo o like, já deixo o comentário. Tamo junto e é nóis.